Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar Panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer O mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas na pôr Ei, 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 ei Quero ver matar ele, ei, 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 ei Quero ver matar ele, ei, 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 ei Deixa eu fazer verso mano agora pra você entender Quando eles falam mata ele mano, cês sabem que eles tão referindo a você Viu, quando eu tô rimando, cê tá ligado, cala suas audições Vou te batendo agora que eu exercito essas canções Eu posso até faltar o ar, porque eu sou fumante Vou ter que agora tá te dizendo, fica olhando pro meu semblante Só que você é boyzão, vou te batendo aqui nesse instante E só pelo seu semblante, dá pra ver que você nunca pode bolar sem hablante Tá me chamando de boy, cê sabe vagabundo, não sabe da minha correria Chamando de boy, não sabe nem meu nome, não sabe onde eu morro, não sabe da correria Ei, tá ligado mano, eu faço flow desse jeito, sabe mano Pode ir pra, é, pra matar o Iori, se fosse pra matar o Iori, você ia falar Tenta, essa aqui é a parada, você não consegue, sabe que eu sofro estaleiro Todos que tentaram matar o MC, eu e acabaram morando com o coveiro Mas não adianta meu mano, sabe o que eu faço no flow, desse jeito seu cuzão Não quero saber da sua deficiência de cigarro, manda tudo pro seu pulmão Já que eu não sei da sua correria, vai ser um bagulho pra você entender É papo de malandro, se gaguejar desse jeito meu mano, ela eu nunca vou saber Viu, sabe por que, vou te mostrando sem patifaria Eu não sei da sua caminhada, não quero saber, demonstrar no dia a dia Eu tenho que travar mesmo, toda vez que eu faço o meu versado Porque essa nota é a diferença, tem que travar meu MC que faz improvisado Foi de propósito viu, porque eu faço improvisado Tá ligado mano, é tudo de improviso, você ficou com o seu cu na mão Só que aí é fácil né mano, agora esse é o depositor Quando você tá errando, o prostor Tá ligado que isso é de propósito Sabe por que eu vou dizendo meu mano, vou te botando Agora não é meu truta, você tá gaguejando Por que que depois tá inventando desculpa Eu invento desculpa Sabe que agora eu conto o parco Eu tô gaguejando mesmo que eu te ganho agora Agora seu fa-fa-fa-fa-fa-fraco Eu vou te dar desse jeito sabe vagabundo Eu intercalo, eu sou MC Iori Quem apostou em você acabou perdendo o galo Já que você gaguejou, vou te mostrando aqui no caminho Você tá ligado que eu sou três porquinho Eu te pergunto que 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 é velhinho Viu, que que é velhinho Vou te batendo agora, isso que é trégua Isso mesmo, você nunca vai entender Por que eu vi que você tem fatalégua É, é três porquinho, mas sabe que agora eu e o Iori Deus te quebre Fala até de três porquinho, eu te desenho a vitória Nós celebre, essa você não pegou Sabe que agora eu faço a regra Se é o três porquinho Ô lobo mau, se é o três porquinho Sempre assoprando pedras Aê família, muito barulho pra batalha, caralho Aê, por ordem de rima, certo? Primeiro o round, o bagulho já tá no grau Quem gostou das rimas do Renanzinho Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho 1 a 0 Iori, certo? Tudo que vai e volta daquela forma Vai, chama Uau É edição de bate e volta Tipo o bumerangue O que vocês querem ver? Sangue É edição de bate e volta Tipo o bumerangue O que vocês querem ver? Sangue Pode pá, Renanzinho, né? Renanzinho, né? Pode pá, que você é o Renan Sabe vagabundo que aqui é sem problema Até porque você sabe que você é miss de Instagram Enquanto é miss de olho agora Só focar nos meus poemas Enquanto eu te bato até de manhã Você vai vendo que eu te mando até pra diadema Enquanto agora você quer pagar de Renan O rap é tatuagem, então pra você só uma reina Já que você quer falar de Renan Eu sou inquérito Faço uma análise Vim pra matar MC de hemodiálise Só pra você tá pegando Crucensei agora, mano O seu verso aqui vai tá constando Renan, inquérito Rima que é derradeira Improvisa o que minha mãe faz Quando falta na geladeira E é isso Você tá ligado? Improvisação Você fala demais Tem mais boca que meu fogão Vai Pode pá Você fala até dessa mãe, né mano Sinceramente agora O ensinório que é veterano Até porque agora Eu mando o fim Improvisado O que ela faz Que meus pana É a cultureira que eu mais vi É isso mesmo Falei mesmo Da minha mãe Você tá ligado, mano Agora não se acanhe Agora Isso mesmo Esse é o rascunho Tá ligado, mano Que agora não Serre seus punhos Pode pá É sem nobreza Faço poesia até em árvores Porque eu tenho uma natureza E é que cê em pega Agora na moral Charlie Brown Faço toa Que é mãe Natural Isso mesmo Que eu faço assim E eu faço rap Quando eu tô calado Prazer, sou Charlie Chaplin E é isso Vou mostrando agora Não me iludo Eu vou te bater Presenciar o cinema mudo É, Charlie B Aqui eu falo pra tu Sou Charlie Brown Juro eu te mato E hoje cê vai pro céu azul Pegou a visão Cê não sabe Não é seu cuzão Infelizmente na batalha Cê fica com o cu na mão Eu vou ver mesmo o céu azul Agora tá o esqueleto Vou ter que te mostrar Só que agora que eu vim do gueto Isso mesmo Eu vou te batendo Vou fatiar o seu corpo E vou botar lá no celta preto Terceiro 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 Quem quer terceiro Grita sangue 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 Tenta puxar mais pra trás Aí Mais pra trás Mais pra trás Tudo dois Tudo dois Só um pouco de sono Pessoal Um dos dois é pequeno Falou de Charlie Brown Então essa fita eu vou entender Cê tá ligado mano Agora eu vou dizer Tá chovendo Rima boa Então sou Charlie Brown Eu sou o senhor do tempo E eu sei que vai chover Punchlines na sua cara Só se for Sinceramente mano Agora o Yori vai rimar No seu pudor Doeste deu o papo Você não é consequente Eu tenho que sair da indireta do lixo Desculpa Eu tenho que batalhar frente a frente Tem que batalhar frente a frente Com o lixo humano Que eu rimo agora Que é sem viagem Todos os lixo que pode Também virar arte mano Tipo reciclagem Vou te bater Vou te matando Isso agora que é viagem Pode até Assinar o apito meu mano Que eu que tenho a miragem É pode pá Sabe que cê tem demência Sabe vagabundo Que eu rimo E mostro a inteligência Eu tiro lixos Boto no meu verso Pode crer Reconstruir até Árvores Mano em cima de você Mas ele me chamou de lixo Agora eu sou perverso Bota lixo na sua cima Tá me pondo nos seus versos E é isso E é bem assim Eu vou te explicar Fã incubado Que você se expira em mim Eu botei o lixo no meu verso Seu fraude Aí você mesmo me zoou Tá travando no primeiro round Foi a sua parte Que eu botei no verso O lixo Sinceramente mano Cê sabe que eu gasto Tá onda igual papa no Vaticano Só que é muito mais gratificante Cê travar na sua improvisação Que sempre chega a sexta no baile Cê travar de lança na mão E é isso Mano agora que eu faço o refrão E se eu for seu irmão Eu vou te dar sermão Mas eu não faço lança no baile Se fudeu Quem é que tava na frente da câmera Falando as drogas que usam Não era eu Pegou a visão Mas agora sabe o vagabundo Que agora mano Isso é interessante Meu freestyle postou cigarro Viu porque virou viciante Aê família Muito barulho pra essa batalha Aê por ordem de rima certo Terceiro round Barulho sincero Quem gostou das rimas do Renanzinho Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho Aê pra confirmar a família Renanzinho Iori Aê Renanzinho Próxima fase Certo família Aê a mão do Iori Aê a mão do Iori Aê a mão do Iori